Sr. Inácio, é um prazer vê-lo de novo. Sabe o quanto gosto de você, Jesus, mas infelizmente nessa situação não posso dizer o mesmo. É uma pena, senhor. Com licença. A CIDADE NO BRASIL Eu me lembro de um tempo em que você não tinha tanto asco assim de salões. Muito menos de beijos indecentes. Juraria que gostava. Se meu pai soubesse o que... Ele sabe. Sempre soube. Nunca menti. Mentir é a especialidade de outras pessoas dessa casa. Aliás, se tem vontade mesmo, conte. A vila toda, se quiser. Vá assustar as senhoras. Elas sabem muito bem que quando seus austeros maridos querem se divertir, procuram as cortesãs. E você, quando se casar com sua sinhazinha, cuidado. Já experimentou uma perdida. Vai estranhar. Vai sentir falta. Eu não sei se vão me casar algum dia. Eu não sei até quando você é capaz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas, ore em latim se deseja alcançar alguma graça. Necessito muito de seus atilados conselhos. Tenho um encontro com o senhor Cantuária. Tivemos uns arrufos. Não sei como devo me portar. Preciso cair nas graças do banqueiro. Na boa sociedade para a qual o senhor almeja entrar, A modéstia é a qualidade louvável. A arrogância, execrável. Jesus Cristo ofereceu a outra face. Faça o mesmo com o conselheiro. Humildade. Assim o farei. Obrigado. Senhor Ventura. Quase não o reconheci dentro da igreja por causa da escuridão. Temos que economizar nas velas. Poucas oferendas. É um humilde donativo. Para as velas e para os incensos. Que Deus ilumine seus caminhos.